Alô Porto Alegre, alô Rio Grande do Sul Tá falando aqui Andrezinho Choque, poeta do funk E eu também tô juntinho com o programa É Geral A vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho Se hoje está em cima, amanhã tá embaixo Eu tenho fé que na terra minha missão vai ser cumprida Porque a humildade é a essência da vida Porque a humildade é a essência da vida É geral E aí